As árvores na cidade ajudam a melhorar a qualidade de vida da população. Mas a convivência entre as árvores e a rede elétrica depende da execução periódica de podas dos galhos para evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica causados por contato com a vegetação. A Prefeitura e o Governo do Distrito Federal são os responsáveis pela poda de árvores urbanas, cabendo-lhes legislar sobre a arborização e determinar quem executará o serviço. Isso só pode ser realizado por profissionais capacitados, munidos de equipamentos de proteção, individual e coletivo. Sabia que todos os anos, pessoas morrem no Brasil por conta do contato com a fiação elétrica enquanto podavam árvores? Não realize podas de árvores próximas da rede de energia elétrica por conta própria e sem profissionais autorizados. Isso garante a sua segurança e a de outras pessoas. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Aneel